Faço uma lista com o nome dos amigos de infância, mas não chore não, não chore não Pois nessa hora é o momento em que você tem que saber lidar com a emoção E o pior de tudo, vagabundo, é que meu mano, o fechamento eu não verei jamais É saudade demais, lá foi mais um sagaz Como dizia o falecido do da lado marapé, assim lágrima cai Cai, saudade, ai, saudade, ai, assim lágrima cai Tristeza, fico lembrando da gente na praia, da gente no baile, da gente no bar, da gente no bar Peça em seus olhos e mergulhe na lembrança, lembre do amigo que quiser Eu sei que o seu coração tá doendo, assim que é É, é, aquela tia disse que o coração não dói, mas o meu coração doeu Doeu, bem no momento em que a noite já chegou, desdia, correu Hum, aí fudeu É assim que é Saudade, dói pra caralho Ai que saudade, ai que saudade, que saudade Foi, 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 foi Era pra ser a relíquia O maluco é braço demais DNA ou valica um Bonte better Acabou a jamaxia O Bonte é pesadelo A helicadinha é velho que cai do sapato A helicadinha é velho que cai do sapato Vai pra uli, 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 vai pra uli